Quando aconteceu a Tiazinha, eu fiquei muito sem vida. Eu tinha, eu emprestei tudo que eu tinha da artista que eu sempre fui, antes da fama, pra personagem. Então, eu percebia que eu não sabia, eu estava me perdendo, eu, Suzana. Eu logo senti que eu não tinha mais como sentar numa pizzaria, andar no shopping. Eu logo percebi que a vida da, que eu gostava também, tinha acabado. Não, eu posso falar, eu quero começar já assim, já na bagunça mesmo, aqui não é formal. É, esquece o negócio. Isso aqui não é nem TV, o mundo mudou. Depois você fala, a gente fala da Tiazinha. O mundo mudou. Das doenças mentais e da saúde dela e tudo. Senhoras e senhores, achismo mais esperado de todos os tempos. Eu estou com a Suzana Alves, a... É que assim, cara, eu tenho que falar que é a Tiazinha. Eu tenho que falar. E eu queria começar já batendo esse papo contigo, assim. Cara, eu te trouxe aqui, porque eu até te falei antes aqui. Desculpa, risada. Imagina, é pra rir mesmo, é pra falar, relaxa. Tinha um cara aqui que a gente demitiu, que ria muito. Brincadeira. Oxi. Brincadeira, tá aí. Tinha que deixar o cara. Não, não, ele deixou, mas ele... Ria sempre bom. Mas ele tá maluco. É... Marcado ou marcão, hein? Em reunião. Ah, tem reunião, daqui a pouco ele vem. Eu te trouxe aqui, eu te trouxe aqui por um motivo muito nobre. Por quê? Você, pra mim, é uma ídolo, assim, do brasileiro. Todo mundo... Eu não sei receber elogio, tá? Todo mundo te assistiu, todo mundo comentava sobre você. Você é uma das maiores figuras com um poder absurdo de mídia e tal. E aí, de repente, tu chega e fala assim, mano, eu não sei se eu quero isso da minha vida. Você deu uma bugada. O que que aconteceu? Eu quero bater esse papo contigo. Tá certo. Por quê? Porque tem tanta gente hoje que tá no TikTok, que tá desesperado pelo like, vira... Fala mal, fala bem, xinga, grita. E... E... Sei lá. E você viveu isso tudo. E eu queria saber a sua opinião sobre o que que tá acontecendo no mundo hoje. E bater um papo aí descontraído. Então, eu queria... Eu sempre sonhei em chegar lá, né? Tinha toda essa história, criança, artista, teatro, balé. Você vinha do balé, né? É, sempre fazia comerciais e sempre na rua, na escola, todo mundo. Ai, a Sul tá nesse comercial, nessa propaganda TV, né? Eu cresci no meio artístico, né? Eu sempre fiz teatro desde criança, em cartaz, em vários teatros do Brasil, de São Paulo, quer dizer, de Brasil não. De São Paulo, teatro Paramon, antigo Paramon, Itália. Eu sempre trabalhei com as artes, né? Eu nasci com esse dom mesmo, artístico, da comunicação. Desde criança, as pessoas me paravam e falavam, nossa, essa menina vai ser famosa, com certeza. Ela conversava com todo mundo. Minha mãe ficava com medo de me levar embora, porque desde os dois aninhos que eu bato papo, ou que eu danço, que eu gosto de televisão, de câmera. Então, eu sempre... Quando eu fiquei famosa com a personagem Chazinha, não era, assim, uma novidade pra mim a fama. Foi o dinheiro, foi. Mas a fama... Mas a projeção também, imagina, né? É, a projeção também, mas eu falo, assim, de deslumbrir, sabe? De, assim... Porque eu já conhecia muitos artistas, eu já era contratada do SBT desde os 14 anos. Você já convivia no bastidor. É, exatamente. Então, assim, era um ambiente que eu estava muito acostumada, né? É diferente de uma pessoa que nunca estava na televisão. Que é uma Juliette, por exemplo, que era uma pessoa comum, ela vai pra um reality e, de repente, ela vira uma tiazinha. É, eu fazia teste todos os dias. A gente andava pra lá e pra cá com minha mãe fazendo teste aqui, gravando comercial de madrugada. Com 14 anos, fui pros Estados Unidos gravar o comercial da Ruffles. Então, eu já tinha uma vida muito artística, né? Era balé, apresentação, teatro municipal, teatro João Caetano. Eu já sempre era acostumada com a arte mesmo, né? Com as artes e peças de teatro. Então, eu já estava envolvida com esse mundo desde sempre. Quando aconteceu a tiazinha, eu fiquei muito sem vida. Eu emprestei tudo que eu tinha da artista que eu sempre fui, antes da fama, pra personagem. Então, eu percebia que eu estava me perdendo, eu, Suzana. Eu logo senti que eu não tinha mais como sentar numa pizzaria, andar no shopping. Eu logo percebi que a vida que eu gostava também tinha acabado. Quanto tempo ficou nisso, assim, de tipo, de... Foi tudo muito rápido. É mesmo? Da fama? A gente está entrevistando a Suzana, está chovendo e é normal, a gente vai continuar aqui que o papo vai ser real. É, trovão e tudo não. Na verdade, é tudo, gente, faz parte do nosso drama aqui. É, tipo, tem um drama acontecendo, tem uma chuva, vai ter um raio, vai matar um dos cinegrafistas. Nossa, não, calma. Pelo contrário. Não, mas assim, quanto tempo foi de... Vai acordar o cinegrafista, né? Pra vida. Quanto tempo foi de, assim, de fama intensa a ponto de você, cara, não consigo sentar. É, quando... Ah, não... Não, isso foi, assim, quando eu comecei a dar entrevista... Eu acho que em seis meses eu já estava nas capas de todas as revistas, assim, foi muito rápido. É, foi tudo muito rápido. Então, eu já comecei a... Minha agenda já começou a lotar, eu já tive que... Eu tive que sair da casa dos meus pais, na periferia, e procurar um hotel. Porque eu estava chegando em casa e eu chegava em casa e estava ruim ter milhões de pessoas na porta da minha casa, na feriguesia do O. Você chegou a viver isso, assim, de pessoas na frente? Sim, aí a gente percebeu que eu não podia mais morar lá, entendeu? Mesmo sendo um lugar que eu morei a vida inteira, que eu cresci na comunidade, eu não tinha como. Porque eu não tinha mais como entrar e sair na minha casa. Então, aí eu fui vir um hotel nesse mesmo dia. Depois eu já aluguei um apartamento lá na... Ela na Lameda Santos, eu acho. Já fiquei lá. Um apartamentinho bem pequenininho. Porque eu não tinha condições. Aí eu tive que já... Na faculdade, eu cheguei na faculdade pra estudar. Eu não conseguia mais. Me parava uma barreira de pessoas. Porque as pessoas trazem outras pessoas de casa, família, pra dizer que eu estudava na faculdade. Eu já não conseguia mais entrar na faculdade. E aí eu vi que a coisa já tinha mudado de figura. Você estava fazendo faculdade de quem? Jornalismo. Na verdade, os dois primeiros anos era comunicação social. Sim, sim. Você estava no meio do período dos dois anos... No segundo ano. No segundo ano. Você queria ser jornalista? Você queria... Você queria... O seu objetivo era o quê? Trabalhar como repórter? Você queria ser... Eu queria ser âncora. Você queria ser âncora? Eu tinha vontade, muito. Mas aí não sei se era aquela coisa, sabe, que o adolescente tem também de ter vontade de ser ou moça. Não sabia se era... Eu só sei que eu prestei vestibular pra educação física. Porque como eu já fazia pilates, eu já tinha o trabalho de corpo. Já fazia balé. Já tinha, né? Então, mas eu passei nos dois. Mas eu queria fazer... Eu achava que eu já estava na TV, então... Já estava na TV. Já trabalhava com a comunicação e tal. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu terminei cedo, né? Porque eu comecei cedo, no primeiro ano. Mas você teve que largar a faculdade por conta do sucesso. Tive, mas eu voltei. Não, sim. Mas naquele período ali. Naquele período. Naquele período ali, por exemplo... Isso que eu queria bater um papo contigo, assim. Que você... Cara, é um papo muito baseado em energia, talvez. Assim, de tipo, tu querer muito algo. Que você, pelo que você me falou, desde os seus dois anos de idade, você queria muito, sei lá, comunicação, fazer alguma coisa. Eu nem sabia, na verdade. Eu nasci com esse dom, né? Eu não acho que nesse... Como uma criança de dois anos, ela não escolhe muito. Não, claro. Tudo bem. Claro que a minha mãe também tinha um sonho, né? Dela, que ela projetou em mim também. Isso também teve, né? Aí juntou tudo. Sua mãe queria ser artista? A minha mãe, ela é uma artista. Entendi. Ela é uma artista, né, Camila? Nata, assim. É uma carisma impressionante. E ela... E meu pai também tem esse carisma. Então, eu acho que é um pouco de genética também. Não só genética, mas também tem um incentivo, né? De tipo, ah, não. Você vai assim... O caminho é por aqui. Eu gosto disso. Você vai fazer isso. É, mas a minha mãe e meus pais são semi-analfabetos. Assim, eles não tiveram oportunidade. As pessoas não deixavam eles estudarem. Ninguém... Assim... Ela tinha que... Ela perdeu os pais com órfãos, com quatro anos. Então, ela não teve... Não teve oportunidade, assim, sabe? Sim. Então, ela projetou mesmo em mim os sonhos dela. Aham. E aí, chegou uma hora que eu tive que... Ela teve que escolher e falar, não, não é mais... Não é mais o meu sonho. Agora, você vai ter que escolher daqui pra frente. Se você vai querer continuar. Tinha, acho que uns 12, 13 anos. 13 anos. Ou se você... Porque eu não vou mais te incentivar como eu te incentivei até hoje. Porque agora eu estou entendendo que é o seu... Que não é mais... Não é o... Não é o meu sonho. E eu queria entender da sua cabeça. O papo pra mim não é nem da tiazinha. É a cabeça da Suzana. Porque você tá ali... Cara, no melhor momento da tua carreira, digamos assim, né? Porque você... Por mais que não seja uma coisa que você tava focando em fazer. Mas ali, você tá no auge. Você vai pra... Pra tua casa. Você não consegue entrar e tal. Aquilo tava te machucando ou aquilo tava falando pra você? Que coisa incrível. Como é que você não fosse deslumbrada? Não! Tinha uma coisa tipo... Nesse começo era incrível. No começo era... Porque isso era um comecinho. Depois foi ficando... Depois eu fui perdendo... Tesão. Não. Eu fui me perdendo. Essência. Na verdade... Não, não. Essência. Pô, tô tentando acertar a palavra do... Deixa, calma. Você é mais ansioso do que eu. Tomou remédio hoje. Não. Tô brincando. Eu... Tomei, meu. Por isso que eu tô assim. Agora não. Tá vendo? Esquece muito de onde parou. Tá vendo? Onde eu parei. Não, você tava falando sobre... Tipo, se você perdeu... Você tava muito feliz no começo. Não, então. O que eu perdi... É o que eu ainda não tinha encontrado. Quem eu era. E não é que eu perdi. Eu, na verdade... Meu cérebro ia começar a fechar. Eu era uma... Adolescente. Uma pessoa com 17, 18 anos fazer cesso. É uma adolescente ainda. Quando eu tava vivendo aquele... Fazendo show na África pra 80 mil pessoas. Show nos Estados Unidos. New Jersey. E que eu saia... Em Washington. Saindo... Quando eu saia dos shows, eu saia muito mal. Eu ia pro quarto. Eu chorava. Eu ficava no chuveiro um tempão. Eu tinha... Eu não ficava feliz. Então, eu comecei a perceber que a minha alma, que são as minhas emoções, não estavam ajustadas. Porque eu não tava... Eu tinha tudo o que eu queria, mas eu não tinha o que eu queria de verdade. Eu tinha tudo o que eu sonhava, que era ajudar a minha família, mas e eu? Quem eu era? Então, eu como sempre fui uma pessoa que gostei de ler, estudar e gostar de autoconhecimento. E sempre fui uma pessoa espiritualizada. Eu sempre gostei de questionar... De me questionar. Então, ainda bem que eu comecei cedo a me questionar. Porque aí eu fiz as minhas escolhas mais cedo, né? Porque tudo na minha vida foi muito cedo, né? Precoce. Precoce. Então, o que eu fiz? Eu comecei... Tudo começou a ficar um pouco entediado mesmo. Porque eu queria estudar. Eu tinha o sonho de morar fora. De falar inglês. De fazer isso. De fazer aquilo. E, de repente, todos esses sonhos que a Suzana tinha vontade de fazer, eles não... Eu falava, nossa, eu achava que com a fama eu ia conseguir realizar tudo isso, né? Mas aí eu não tinha tempo. Eu tinha dinheiro, tinha todas as oportunidades, né? Que a gente precisa ter pra poder pagar cursos e fazer, profissão particular. Coisas que a gente sabe que não são baratas, né? Mas eu não tinha tempo. Porque eu tinha muitos shows, muitos eventos, muita gravação, muita revista, muita foto, muita tudo. Uma equipe enorme, segurança, motorista, tudo. Então, eu não tinha... Eu não respirava. Então, eu acho que isso tudo foi me deixando triste, sabe? E eu fui falando, gente, como é que eu vou conseguir continuar o meu sonho? Se eu não tô feliz, né? Não. Não era nem se eu não tô feliz. Continuar o meu sonho, meu sonho, de me tornar a artista que eu queria, se eu não tenho tempo pra estudar. Pra parar. Pra estudar. Mas você tava feliz? Eu não consigo lembrar muito bem, porque eu acho que sim. Mas tinha uns momentos que eu ficava muito triste. Porque eu não conseguia namorar, não confiava em ninguém. Aí, minhas amigas, sempre as minhas amigas antigas, os amigos novos, eu não tinha muita segurança. Percebia que era tudo muito superficial. Por interesse e tal. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa profunda. Sim, sim, sim. Desde criança, sabe? Sim. Inclusive, eu tô batendo esse papo contigo, porque o que eu tô vendo hoje no mercado? Hoje tem milhões de tiazinhas, né? Digo, não com a mesma projeção, porque eu acho que hoje tudo pulverizou tanto. Sim, verdade. E hoje, antigamente, você era uma mulher que falava pra 120 milhões de pessoas. Hoje tem uma que fala pra 8, outra que fala pra 12, mas tem várias, digamos, pessoas com 17, 18 anos que tão bombando com a mesma cabeça que você tinha naquele período. Então, eu acho que seria legal trazer você aqui, porque talvez tem muita menina que é influenciadora, muito cara que é influenciador, que deve sentir as mesmas dores que você sente e não consegue expressar. Porque, assim, lembra da que a gente tava falando ali do Fora da Ignorância? Sim. Enquanto eu era ignorante, no começo, assim, no começo eu tava feliz, porque eu tava ajudando todo mundo. Realizando algo. Realizando o sonho, ai, do meu tio, da minha tia, de botar o dente lá, da minha tia, de comprar a casa, o carro, a casa. Eu tava muito feliz, porque eu tava uma pureza, eu era muito ingênua, muito pura ainda, eu era uma menina muito sonhadora e alegre, sempre fui assim. Mas você é? Sou assim, é verdade, eu sou assim mesmo. Só pra explicar, ela chegou aqui, já brincou com o cachorro? Conversou pra casa, você é um papo muito bom. Gente, esse cachorro é um maravilhoso livro. É porque a gente não imagina isso, né? Porque as pessoas imaginam... Ah, que não brinca com o cachorro? Não, não, não te imagina... Talvez, a gente cria um imaginário porque você era uma personagem e o seu personagem era uma coisa até maliciosa, era uma coisa meio sadomasoquista, tal. Então, cria-se uma imagem, embora eu tivesse assistido bastante... Mas isso também me cansou, também. A erotização da coisa. É, isso pesou muito, também. E foram várias questões, né? Olha, isso você sabe, você tá lá, você tá na mídia também, você sabe como funciona. Você já deve ter tido os seus momentos. Eu tenho 24 horas por dia essas questões. Então. Não é que eu tive, eu tenho. Ah, então. Eu criei esse projeto porque eu tenho essas questões. Porque é uma questão de tipo, que nem eu falei pra você, seria mais, digamos, produtivo pra audiência eu meter você aqui e ficar falando, porra, quem que você pegou? Quem que você não pegou? Isso dá mais audiência, mas ao mesmo tempo eu fico assim, cara, eu acho que é mais interessante entender a tua cabeça como que é uma mulher que viveu o maior sucesso do Brasil, porque você durante pelo menos uns 2, 3 anos foi a pessoa mais famosa do Brasil. Consegue tá equilibrada. E como é que consegue largar, ou como é que consegue largar tudo aquilo e der pra trás, tipo, pum, pum. Então pra mim, muito mais interessante do que você dar as dicas do sucesso, pra mim é as dicas do desistir quando não tá bom. É, agora desistir quando tá tudo no auge, né, bombando, né. E aí que eu fiz mais inimigos, né, também. Então tem muita, eu percebi que eu tava sozinha. Quando eu quis me afastar, era muito uma intuição. Eu tenho uma intuição, a minha neuro fala que uma intuição é uma inteligência de intuição. Pode ser emocional também. É criativo, emocional. de antecipar o futuro, do futurístico, uma coisa assim que não tem um nome, mas é uma coisa que é forte dentro de mim. É algo que assim, eu acredito em mim e ponto, acabou. Eu não preciso da sua opinião, entendeu? Por mais que eu, eu sei te desrespeitar, mas eu sei, não tô falando você, né. Ah, sim, sim, sim. Mas assim, é quase assim, é louca. O povo fala assim, não, é maluca. O que eu ouvi disso? Não, completamente. Como? Como que ela larga isso tudo? Você vai rescindindo milhões, vários contratos de milhões, né, e pagando todas as multas. Então assim, a minha verdade é uma coisa que também tem a ver, gente, com o transtorno, no qual aspecto, né, porque hoje estudando, né, psicologia, fazendo faculdade de psicologia, eu vejo que os transtornos, eu vejo a minha personalidade, só podia ser de um TDAH, por mais que eu descobri agora, aos 43 anos. É muito bom, eu falo assim, antigamente eu era um imbecil, agora eu tenho TDAH. É muito bom ser ser TDAH. Não, agora eu, não, eu nunca fui imbecil, porque olha o que eu fiz. Eu era, eu era um imbecil, estabanado, agora eu tenho um transtorno, agora eu tô feliz, agora eu faço parte. Não, mas, não, tem esse momento, eu tive esse momento, mas se você olhar agora, quem não, na sã consciência, ia largar tudo, tão nova, ainda podia ter explorado um pouco mais, podia ter feito mais caixa, né. Mas você não tava bem. Não, então, mas não tava tão mal, depois que eu fui ficar mal, mesmo. Quando você larga? Nessa época eu só larguei porque eu tava com muita vontade de fazer as minhas coisas, eu não tava mal. Sim. Eu tava mal em alguns momentos, que eu ficava lá sozinha em hotel, a gente sabe que quando a gente viaja muito, como que é, né, é deprimente, né, essas viagens, né. Eu sempre falo isso, muita gente que fala assim, eu não entendo o cara que, eu vi uma matéria... É um paradoxo, é complexo. Eu vi uma matéria do Casagrande, alguma coisa do tipo assim, não sei se foi o Casagrande, um cara que, tipo, vivia toda quarta e domingo jogo de futebol e tal, aquela energia do cacete, ele fala, acho que foi o Casagrande, que ele falou que ele começou a cheirar cocaína, não sei se é ele, tá, imagino que seja, até pelos problemas que o Casagrande teve. Ele falou, cara, muito porque toda quarta e domingo era uma puta adrenalina, e de repente você tá em casa, de cueca, vendo TV, sozinho. Ou então, muito artista, que sai de um show pra 200 mil pessoas, ele volta pro quarto e ele tá sozinho. Sim. Chorão falou isso. Sim, sim. O Chorão também. Verdade. Chorão falava isso. Pô, chegava no quarto, era eu sozinho. Era um sofrimento. E muita gente fica, mas o cara usa droga porque ele é um imbecil. Cara, às vezes o cara usa droga, eu não sou a favor, pelo amor de Deus, não é isso. Acho que o cara tem que ter um tratamento antes, mas é um lugar que muita gente nunca alcançou. Que dá uma porrada e de repente você tá, pô, tô sozinho. E o hotel é muito deprimente, você tá sozinho, com uma puta energia. Viaja direto, todo final de semana, várias cidades. Não, e você tem a equipe, né? Mas como é que você vai chamar alguém dessa equipe pra ficar contando e falando? Entende? Tipo assim, por exemplo, as meninas nunca iam entender. Por mais que eu chamava elas, né? A Ângela e a Elis sabem que às vezes eu chamava elas pra dormir comigo na minha cama. Porque eu sabia que eu ia ter algum pesadelo. Igual lá em Portugal, a gente ia muito pra Portugal, porque a gente era muito conhecido em Portugal, né? E era igual o Brasil, assim, fazer todos os programas de televisão em Portugal. Eu até falei isso, né? Na última entrevista também. O castelo. Mas você não tem noção o que eram aqueles hotéis, né? Porque a gente fala de hotelzinho também, que aqui tem uns chumbreguem. Não, mas eu tô ligado. Mas mesmo assim, a solidão não é, não depende do hotel. Do espaço. Se é nove estrelas, cinco estrelas. É o seu espaço. É aqui dentro. E aí eu falava, olha, Li, se você estiver me mexendo de madrugada, você me acorda, pelo amor de Deus, que eu tô tendo algum... Porque, assim, não tinha paz. Porque eu fico pensando, nossa, hoje olhando pra trás eu vejo, assim, que... Que Deus cuidou de mim em todos os momentos. Porque até essa falta de paz que eu tinha, de solidão, de... Já era ele mesmo me incomodando de que tinha algo muito maior pra mim. Sim, sim, sim. Porque o muito maior não tem a ver com o carro que você tem, com o último celular que você tem. É tudo isso, esse mundo que você fez a pergunta agora, que eu tô conseguindo chegar na pergunta, a resposta, do que a gente tá vivendo hoje, que é o que você usa, o que você tem, o que você aparenta ter, o que você mostra nas redes sociais, né? Se você tem o último celular, se você tem um carro blindado, o último modelo, se você tem... As coisas que você mostra tem... As pessoas tão cada vez mais querendo ter o que o outro tem, ou buscando em qualquer... Em chegar de qualquer jeito, em ter um dinheiro que muitas vezes, às vezes, não é nem honesto, nem verdadeiro, de você fazer aquilo que ama, muitas vezes, é mais pra realmente você provar pras pessoas. Eu acho que hoje não é mais isso. Ah, hoje ainda tem. Eu acho que hoje é buscar aquilo que você teve. É relevância, as pessoas tão buscando relevância. Não. E a relevância gera o dinheiro. Mas a pessoa, ela tá querendo ter o like, ela tá querendo ter o... Então, mas é que isso tem a ver com o like. Tem, tem. Porque, assim, a pessoa, ela não quer só ter o like. Ela quer, quando ela sai ali das redes sociais, ela quer ir pra aquela praia, pra fazer foto naquela praia. A selfie é onde a água é transparente, onde aquela mulher foi viajar no final de semana passada. Entendi, entendi. Entendi. Você projeta, né? Porque não é só o like, ele precisa ter uma imagem bonita. Ele precisa ter uma beleza. A pessoa também, não é? A pessoa, ela quer ter aquela roupa pra poder mostrar a roupa que vai dar mais like também. Ou você acha que ela vai fazer assim? Acordar de manhã com aquela cara, com aquele pijama e vai fazer aquele like? Ela sabe que se ela botar... Só quem vai receber like com o pijama é a Gisele Bint. Nem ela, nem ela. Tô dando um exemplo, né? Uma mulher muito assim, né? Por isso que criaram os filtros. Porque sabem que você vai ficar 24 horas tendo que se postar pra conseguir. Então, é tudo em troca da imagem. Como é que você vai ficar bonita? Fazer luzes do seu cabelo, tá com os dentes brancos, com uma placa em cima do dente, pra receber like? Você tem que ter dinheiro. Então, como é que você se submete pra ter essa vida, pra ter esse dinheiro? Quais acordos que você vai fazer? Onde o seu coração vai estar? O seu caráter, a sua vida ali fora? Onde ninguém tá vendo você. Onde você tá lá na escuridão. E aí, com isso, esse conflito, essa doença mental que tem massacrado homens de família, que vem outros amigos bem-sucedidos e que ele não consegue dar aquilo que ele gostaria. Então, assim, é muito... É tudo projeção. É tudo projeção. Tudo projeção. Isso eu concordo. Eu queria, primeiro, agradecer. Eu preciso falar disso, que assim, eu tô... Já era pra eu ter falado do patrocinador desde o começo. O meu papo tá tão bom, que eu pulei aqui. E eu queria voltar e agradecer a Insider, que tá fazendo esse programa acontecer. Insider, é só pra te explicar, Suzana. Todo podcast que você for na tua vida, tu vai ter uma roupa da Insider, que os caras vão te dar aqueles patrocinam tudo, que é podcast. Ah, que legal. E agradeço muito a Insider. A Insider seria fundamental na tua época de te azia. Eu vou te falar por quê? Me empresta aqui, ó. Tem que ser agora. Eu preciso de patrocínio agora. Não, mas eu vou te... Passado na foi. Era boa na época, porque é o seguinte, você que não tinha... Se bem que a sua vida hoje tá tão corrida quanto, imagina, ou não? Não tô entendendo a pergunta. Vou explicar. Sua vida tá muito corrida? Tá, porque hoje eu tenho... Faço mais coisas do que eu... Mas naquela época era mais corrida. Era, porque eu tava só profissionalmente. Eu não tinha outras coisas pra fazer. Então se liga nisso daqui. Olha que sonho. Só trabalho. Ter a roupa tá amassada. Você põe no corpo, ela desamassa na hora. Ah, não, gente. Isso é sensacional. Agora mesmo eu tive que passar a minha camisa. Você tá entendendo o que os caras fizeram? Roupa com tecnologia. Eu vou te dar de presente. A linha feminina da Insider é um presente. Isso aí é o tempo todo. Porque hoje em dia todo mundo faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Pode botar ali na amarelinha. Pode botar ali. É roupa. Eu tô dando aqui o meu cupom de desconto. Que é o Maurício... É o 12? Maurício 12. Cupom de desconto. Tem roupa feminina. Se você quiser trocar, você troca. Tem roupa masculina, tem boné, tem camiseta, tem bermuda. Aproveita. Vou falar uma dica. Compre as cuecas já, já resolve. Essa sua é deles, né? É lógico. Muito bom, gente. E compra já a cueca. Tecido maravilhoso. Não espere uma tia dar uma cueca pra você. Compre você a sua própria cueca. Tá aqui, Pedrão. Obrigado. Obrigada, gente. Adorei o presente. Eu amo ganhar presente. Pronto. Não, dá toda a linha aí. Tem 500 bonés. Dá pra seus filhos. Dá pra família toda. E eu queria saber, nesse papo, porra, interessantíssimo que você tá trazendo... Você entende, né? O que eu tô falando. A questão é assim, não tem como você querer like se você não tem um produto pra oferecer. Você gostava do seu produto? Qual deles? Quando você tava no auge. Porque eu vejo que você... A minha visão, tá? Achismo. É porque eu faço tanta coisa hoje. Isso que eu ia falar. Eu acho que você... É, eu acho. É porque é que eu acho isso. Eu acho que você tinha uma parada assim, eu quero ser atriz. Tanto que você ganhou prêmio sendo atriz. Você é uma excelente atriz e tal. E eu acho que você, talvez... Foi isso que aconteceu? Você chegou, você se destacou numa coisa e você falou, porra, mas eu quero outra coisa também. Não foi só isso. Ficou presa. Eu acho que eu era uma menina que sonha, que quer fazer as coisas, entendeu? Eu não... Que quer estudar, que quer fazer a carreira. Eu fui a primeira pessoa na minha família a me formar na faculdade, da família toda. Então, assim, eu acho que a gente tem sonhos e que eu, se eu não realizasse os meus sonhos, se eu não... Eu não vivo. Eu sou uma pessoa que eu nasci pra realizar sonhos, sabe? Eu quero... E são sonhos, assim, tem uns que são muito grandes e tem outros que são só terminar agora uma outra faculdade que eu comecei. Que é psicologia? É, que levam cinco anos, só faltam dois. Então, assim, são sonhos, assim, que não estão tão distantes. Sim. Então, são sonhos que eu posso conseguir fazer, mesmo com a maternidade, fazendo o tempo todo a programação com o meu filho durante o dia, mas eu também consigo conciliar. Mas a minha maior dúvida sobre isso, assim, é sobre ego, que eu queria entender, assim. Você agora me dá pra entender que você tá muito bem resolvido. Eu acho que eu tinha muito medo de ficar presa no estereótipo, porque eu tenho tantos sonhos. Agora, entrando na carreira de escritora, por exemplo, que era um sonho que eu tenho há muitos anos. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria ter realizado tanta coisa que eu realizei até hoje na minha vida se eu não tivesse abandonado na época que eu abandonei tudo, entendeu? Mesmo, ah, impulsiva, é, claro, mas você já viu algum adolescente sem ser impulsivo? Ainda mais com TDAH genético, né? Então, eu falo, é, eu tenho orgulho de ser assim, sabe? Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu não, pelo contrário, né? Aí, quando veio o diagnóstico, eu falei, nossa, agora tá explicado. Até quando isso que você descobriu esse TDAH? Agora, em julho. Na época, você era só, tipo, mano, eu tenho minhas ideias e tal. Você não sabia, porque não tinha o TDAH, não era tão, né, grande quanto é o outro. E hoje eu vejo, nossa, porque você sabe, né? O TDAH, ele só faz o que ele gosta de fazer. Sim, eu sei. Você sabe? Então, eu falei, gente, por isso. Então, as coisas começaram a fazer sentido. Mas o TDAH também, ó, eu trouxe aqui um especialista em TDAH, você tem que assistir a entrevista dele. Sim, claro, eu assisto todos eles, eu leio assim. Foi incrível. E ele falou um negócio que, é o Bruno, né, eu acho que é o Bruno. É da falta da dopamina, né? Ele falou uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que o TDAH, ele tem essa coisa do tipo, só fazer o que gosta, ele se frustra muito. Claro. Porque tudo que é o início é um tesão. Isso. E durante o processo... O processo não consegue terminar. Você não consegue terminar. Você frustra. Porque aí já tem uma outra ideia e tal. Tu tem isso? Sim. Mas eu não tenho mais como eu tinha, depois que eu tive o diagnóstico. Agora que eu tô fazendo tratamento, eu me frustro muito pouco. É isso que eu tô te falando. Eu falo, nossa, podia ter... Se eu tivesse entendido tudo isso, né, com 18 anos, como eu teria feito tantas coisas. Então, eu teria sofrido menos. Porque a gente também, o TDAH também, quando ele não é diagnosticado, ele sofre muito. É 880, as coisas são todas muito doloridas. Então, você acha que eu queria passar essas coisas, essa parte negativa? Claro que a gente, né? É tudo dramatizado, né? É tudo muito dramático. A frustração, ela dói demais. Ela não é uma coisa que dá pra pegar no tranco e falar, tudo bem, ok, vamos lá. Não, não é. Por isso que eu te perguntei se você era feliz. Porque o TDAH, ele mexe com uma coisa que é quase que você não absorve a felicidade das coisas. Você tá ali e você já tá pensando na outra coisa e você já se dispersa. Então, só que eu, quando eu fui fazer os diagnósticos, os testes, né, com a Neuro, três dias de teste, aquele bando de teste e tudo, né, ela falou, é incrível como eu já fazia o tratamento sem saber que eu tinha. O que você fazia? Tudo que eu faço, óleos essenciais, yoga, pilates, como as atividades físicas desde criança, alimentação, eu não como açúcar há muitos anos, 20 anos, sei lá. Eu não, eu tenho uma, todo mundo que descobre o TDAH na fase adulta tem que começar do zero. Eu, eu já não tava mais no zero. Mas você tinha essa disciplina na época do auge, assim, da loucura? Sim, eu tive. Desde criança, minha mãe nunca deixou tomar refrigerante. Entendi. Eu já tinha hábitos, meus hábitos já eram saudáveis. Entendi. Porque eu tinha essa questão muito indígena, né, a gente ia tudo, não tinha remédio, ia tudo, chá que minha mãe fazia. Não facilitou. Do Nordeste. É que você falou pra mim uma coisa que ficou muito marcada, que você falou assim, cara, naquele começo eu não tava triste. fiquei triste depois. Você falou isso pra mim aqui há pouco. Você... É, porque, então, porque aí o que que acontece com o TDAH não diagnosticado, que é onde vem a frustração, vai trazendo outros transtornos. Não transtornos, mas doenças mesmo, como depressão, síndrome do pânico. Então, quando a gente não é diagnosticado, por isso que quando você vai fazer teste na criança, começa a desconfiar, você já precisa... Ajudar a aliança. Ajudar o mais cedo possível, né, porque a gente sabe o quanto que isso pode prejudicar num adolescente, o TDAH e num adulto. Enfim, a falta de diagnóstico por conta disso. Porque vai levando a gente pro... pra essa ansiedade. Porque eu sou hiperativa de mente e de físico. Eu não sento no sofá. Nunca consegui assistir uma série. Sou eu. Sou eu. Uma bosta. O meu marido, ele fica 12 anos, a gente tá casado há 12 anos. Agora ele entendeu porque que eu não sinto no sofá. Você não tem noção, alegria que ele tá sentindo também. É, é uma merda isso. Eu sou assim. Porque agora eu tô conseguindo sentar um pouquinho. Relaxa, porra, senta. É uma... Sempre sou eu. Em pé, discursando, senta. Vê um pouco da série, vai beber uma água. Entendi. Vai lavar louça. É muito louco. É louco, ela eu sei disso. Mexe a perna. Nem precisa malhar, né? Porque as pernas param. Nesse período sul, chama de sul. Claro. Nesse período... Eu já falei mal. É, bora. Mal é mal, estranho, né? Mal, tá rápido. Não, não, é mal bom. Mal bom. Nesse período que você tava lá, você tava no auge e tal. Quando foi o dia que você chegou e falou assim, maluco, não vou fazer mais isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero parar. Ah, acho que foi em processo. Ah, foi processo. Não foi do nada. Não. Você não chegou e falou, quero ir embora. Ah, e foi embora correndo e... Não. Foi um processo curto, mas foi um processo, assim. E o que você ouviu das pessoas? Eu já tava avisando todo mundo, mas eu tava só tentando cumprir algumas agendas que eu não ia poder... Eu não perguntei pra ninguém. Cara, eu fui muito ninja, assim, no sentido de... Porque eu fico pensando, nossa, como eu... Né? Não tive... Foi mandando todo mundo embora. Fichando escritório. Fui diminuindo tudo. Foi, assim, nesse sentido, mandando todo mundo embora, assim, no bom sentido. Foi desmistificando tudo. Fui negando shows. E aí, os que eu já tinha fora. Só fui fazendo mais fora do Brasil pra poder não ficar no mercado. Pra poder também guardar um dinheiro. Porque eu também pensava no futuro, né? Então eu comprei... Mas eu já comprava alguns apartamentos, eu comprava algumas coisas também. Mas eu não pensava como eu penso hoje. Eu tinha uma menina, né? Mas eu acho que... Tinha... A minha intuição, lá dentro, me falava que era a melhor escolha que eu podia fazer pra minha vida. Eu não posso te explicar. Eu não posso te explicar o quê? Eu tô escrevendo isso na minha biografia lá e vou contar os detalhes. Ah, isso daí a gente vai vender isso daqui aqui. Eu volto pra cá. Lógico. Pra falar. Porque aí a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? Mas não vai perder a graça. Não, lógico. Aqui a gente tá falando de outra coisa. A gente não tá falando de carreira. A gente tá falando de cabeça. É, então. E aí eu acho que... Essas questões de altos e baixos que você tava falando do médico, do doutor que veio aqui. É isso. É essas frustrações que a gente tem de altos e baixos. A falta de dopamina. Porque o nosso cérebro, ele nunca foi um cérebro... Agora eu tô com o cérebro novo em folha, né? Porque quando a gente tá tratando... Sim. A dopamina é equilíbrio. É, e tanto que eu tá... Tanto que a gente vê muitas pessoas usando bebida, drogas, que tem TDAH e que não sabe que tem, mas que acaba viciando. E porque é o único momento que a mente fica mais calma, né? Porque a nossa mente, ela não para um minuto, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo que eu tô olhando pra você, eu tô olhando pra todo o estúdio aqui e eu consigo sentir a respiração, se alguém tá mexendo, tá virando o pé e tudo. E aí eu fico pensando o que eu vou fazer depois, o que eu fiz de manhã. Amanhã eu tenho alguma coisa pra fazer também. E a Bia tá onde agora? Sua esposa vai parar onde agora? Tá todo mundo aqui. O cachorro tá ali. Cara, eu sou assim, mano. É igual eu, velho. Parece que eu tô falando comigo. É muito louco, é muito louco. É uma bosta. Tem hora que você quer... E as pessoas falam, nossa, ele é tão fora da caixa. Você não deixa ninguém falar? É. É uma medo. Você corta todo mundo. Depois se sente mó mal. Você volta pra casa e fala, meu Deus, você não podia ter cortado aquela pessoa. Eu não escutei o que ninguém falou, só eu falei. Quantas vezes que eu voltei pra casa mal por conta disso, né? Era pra eu ter ficado na minha. Aí fala besteira, porque aí machuca alguém, porque você fala assim... Não é porque você pensou aquilo que você tem que falar. O D.H.L. pensa e fala. Não tem filtro nenhum. E aí tem que filtrar. Então, todos esses exercícios eu venho fazendo há anos sem saber que eu tinha, entendeu? Vai ser demais a Suzana Alves me curar. Já parou pra pensar nisso? O mundo dando voltas, eu vou ficar falando pra ela me... Passa um exercício. Ela toma aqui. Vou te passar. Não, me passa. Faço bastante. Camila tem, tô ajudando ela desde o começo do D.H. Tu chegou a se arrepender, assim, em algum momento? Porque D.H. é isso? Ah, agora tô feliz. Agora tô triste. Tipo, você olhou e falou assim, peraí, eu não tô ganhando igual eu ganhava. Peraí, eu não tô indo na mesma festa que eu ia. Ano passado eu apresentei esse prêmio, agora eu não tô mais apresentando. Merda. Acho que eu fiz uma cagada. Fiz. Eu não pensava... Olha, pra você ter uma noção, Então, a primeira pergunta que eu fiz pra mim mesma, não sei se foi eu mesma, se alguém fez pra mim, que eu não consigo me lembrar, era se eu ia acostumar minhas pessoas não me reconhecerem na rua, se eu tava pronta pra isso. Porque quando eu tava decidindo, eu ouvi isso de alguém, não sei se foi eu mesma ou se foi de alguém. Aí eu falei, o que eu mais quero. Porque eu tava tão cansada, tão exausta, que eu... E eu achava que as pessoas não iam, que eu ia conseguir. Aí esse foi o meu problema. Que aí eu fui me machucando, porque eu não conseguia, as pessoas não conseguiam parar de me reconhecer. Olha que coisa maluca. Você achou que ia ser instantâneo, né? Eu achei que ia ser uma coisa super tranquila. Era só isso aí da televisão. E eu ia conseguir viver. Te incomodava, galera? Tiazinha! 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 Durante o sucesso, não. Mas depois, quando eu comecei a querer... Por quê? Por quê, Maurício? Que eu falo pra todas as pessoas. Eu tava atrás de mim. Eu tava em busca de mim. Hoje eu vejo, olho pra tudo assim. Falo, gente, eu tava querendo saber o que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer de verdade. Sei lá, se eu gostava mais da praia ou do campo. Que, realmente, se eu ia terminar essa faculdade, você ia fazer outra coisa. Como era a minha personalidade, eu tava atrás de mim. Eu tava querendo me encontrar. Então, eu acho... E que com essa... Quando eu vi a Tiazinha me sufocando, interrompendo o meu processo de identificação, de reconhecimento, eu falei, opa, ou eu ou ela. Eu entrei numa guerra. Que foda! Entrei numa guerra. Que foda! Só que ela já tinha dominado todos os espaços. Aí ela virou minha inimiga. E aí, quando ela virou minha inimiga, quando eu virei... Ela virou minha inimiga, todo mundo que falava o nome dela era meu inimigo. Entendeu? Todo mundo, porque eu falava... Eu fazia assim... E nisso, olha aqui o processo louco. Eu fui descobrir nessa época também que o meu nome era hebraico e que significava pura como lírio. E a minha flor perdileta era o lírio. E eu falei, meu, não acredito nisso, cara. Então, eu tava... Eu fui onde eu comecei. Na minha adolescência, eu queria mudar meu nome pra Sofia. Quando eu descobri o significado do meu nome, quando eu descobri que tinha tudo a ver comigo, que eu amava essa flor, que meu perfume já era de lírio, que eu tinha essa conexão. Eu falei, gente, sou eu. Eu comecei a descobrir minha identidade. Aí eu falei, ninguém vai roubar me roubar de mim mesma. Só que eu não sabia, eu era muito nova. Eu não sabia distanciar. E a pessoa, Ah, sou eu, sim. Prazer te conhecer e tal. Não, eu tava no... Eu tava no momento de... Me conhecer. Como é que eu vou ter processo de entender, de tratar o outro? O que as pessoas esperavam da tia Zé? Esperavam que eu ficasse sorrindo, que eu ficasse dando foto, autógrafo e foto. Eu não queria mais isso. Eu não queria. Então, eu fiz um corte muito radical. E hoje eu entendo e perdoei, me perdoei, perdoei, passei por todo esse processo, entendeu? Porque eu fui arrogante. Mas eu não teria crescido se eu não tivesse sido arrogante no sentido de... Precisar tirar, né? Não tem o luto? Eu tava vivendo o luto. Sim, sim. Você matou a tia Zé, né? Exato, eu matei a tia. Eu tava vivendo o luto. Como é que eu vou viver o luto? Você tem paciência quando alguém chega pra você, você acabou de viver um luto, você tá triste, você tá com um monte de problema, a pessoa chega pra você e fala assim, ai, vamos jogar bingo, vamos jogar... Vamos ali dançar, vamos... Relaxa, respira. É verdade, entendi. Você tá no luto. A outra pessoa tá numa outra frequência. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas olha que louco que você falou pra mim. Foda. Você teve, então, uma dupla personalidade que tava ali, que era praticamente um alter ego, porque você não bombou com uma Suzana, né? Exato. E pra um artista, isso você pode ver. Uma pessoa que faz uma novela já fica mal. O Neguinho Corrêa conhece ela na rua, meu nome é... Odete Rodman. Eu concordo. Você entende? A pessoa já fica... É, você sabe. Você conhece vários atores, eu também. Não, eu concordo pra cacete. Que não gostam que chame do... E a pessoa vem pra cima pra te bater. É o Didi e o Renato Aragão, né? Porque você bateu em alguém na novela, a pessoa fala, você é do... Acredita, eu acabei de fazer uma novela na Record no passado, que a mulher chegou pra mim e me abraçou com dó da minha personagem por causa do filho que ela... Do... O que o cara tava fazendo com ela, o senhor dela. Sim, sim, sim. E o sofrimento que eu sofri muito. E a mulher chegou pra mim e falou, poxa, te dá um abraço. Esses homens, isso aqui, a mulher começou a falar tipo como se fosse real aquela história daquele... Daquele cara que tava tendo... Tava em um relacionamento abusivo. E eu fiquei assim. Porque é normal, as pessoas se confundem, né? Mas eu nunca parei pra pensar nisso, sim. Não acho normal, mas é normal. O quanto que pessoas que são atores ou atrizes, que não é o meu caso, eu sou comediante, então a minha comédia ela tá muito na minha visceralidade. Eu sou visceral, eu penso nas... Tenho TDAH, sou mais visceral ainda. Então eu falo as merdas. Falo com as mãos, falo com o corpo. Falo com o corpo, falo... Tô com vontade de falar o bagulho, eu falo, me arrependo depois. Mas é o Maurício, não é a tiazinha. Não é o Carlos Goiaba, é o Maurício. E você é a Suzana, você pensa numa coisa, você gosta de outra coisa, só que a tiazinha é outra coisa. E aí, ou a tiazinha era uma versão tua? Tu chegou a pensar nisso, assim? Que a tiazinha era você... A tiazinha era uma personagem. Que é nada a ver com você. Sempre foi personagem. O bom disso foi que eu dei... Tudo que eu faço, meus trabalhos artísticos, eu sempre dou tudo o que eu tenho. Sempre dou tudo o que eu tenho. É que eu tive poucas oportunidades de mostrar, mas todas as vezes que eu mostrei, né? No Dance em Brasil, em todos os programas, né? Novelas. Todo mundo, né? A Xuxa falando pra mim no Dance, nossa, você é uma grande artista, né? As pessoas que veem meu trabalho e conhecem meu trabalho sabem, eu dou a minha alma, né? Eu, nossa, eu me entrego completamente. E não foi diferente, porque a gente tem isso também de dar o nosso melhor, né? Porque a gente pode até não dar continuidade, mas a gente vai com tudo e a gente consegue tudo, patrocinador, e a gente vai atrás, a gente faz reunião e a gente chama a galera, convida todo mundo pra participar e pra fazer, acontecer a coisa, né? E foi o que eu fiz, né? Eu fui em lojas de lingerie sozinha, pra procurar patrocínio na época. Eu coloquei a máscara pra mim, como personagem, eu escolhi a trilha sonora, eu fiz tudo da personagem antes de começar. Então, você já compõe, já tava acostumada com teatro, com limpar palco, com botar figurino, compor cenário. Eu não sabia disso, essa personagem não é uma criação do Luciano Huck, é tipo, foi você que criou... Não, eu que criei a personagem, né? Então, toda essa composição da personagem fui eu que coloquei. Então, não tem uma... O ator que faz, né? Ainda mais que deram na minha mão, né? Porque... Mas ele chegou pra você e falou, cria o que era você? Não, ele não falou nada. Não, não, ele, tipo assim... Eu nem conhecia o Luciano. Foi a produção, né? Não foi a produção que... Você tava ali nos bastidores e tal? Não, a produção que falou, fica à vontade pra você fazer o que você quiser, porque eu já era artista, eu já fazia... Eu já sabia, eles me chamaram pra fazer teste, mas eu já... Já era... Já fazia teatro, dançava, eu já tinha feito teste, inclusive. Mas a ideia de depilar era sua? Pra dançar lá no H, um ano antes, com o H já existia, né? A ideia de depilar era sua? Não, isso não. Atrás, daí foram eles. Não, isso foi o Celso Tavares que trouxe da Espanha esse formato dessa menina depilando. Isso aí já era um conceito. E aí você criou toda a persona dessa... É, a personagem com a dança, com o estereótipo. Você me falou uma parada que eu tô pensando aqui, que é assim, olha como é injusto, né? Tem vários... E você vê aí a construção da máscara, que foi muito intuitivo e que foi pra me proteger. Eu coloquei porque... Que não é a Suzana, é a tiazinha. É, eu coloquei pra proteger porque eu tinha muita vergonha de ficar de lingerie, de ficar... De meu pai ver e tal. Então assim, foi uma proteção que eu busquei pra me esconder e eu acabei aparecendo e todo mundo acabou aparecendo porque aí o programa foi um estouro, né? Então você vê que coisa... Que ironia, né? Agora a gente precisa mudar de assunto, né? Porque senão ninguém vai comprar meu livro. Relaxa, vai comprar sim. Não vou falar desse assunto, eu tô falando de outra coisa, que é o seguinte, quando você... Você falou um negócio agora que mexeu muito comigo, que é o seguinte, o quanto é difícil você se doar ao máximo pra algo e você ficar taxado disso e você... Deveria só ser um benefício, mas não é. Tem um lado ruim, por exemplo, você vê a Mel Lisboa que fez a Anitta e ela fez um personagem tão bem feito, tão bom, tão bem construído que ela fica refém desse personagem. Ou, pra ficar mais fácil, o cara do Harry Potter, o cara do Spider-Man, o cara vira aquilo eternamente só porque você fez um trabalho e você falou assim, cara, eu só tô me doando ao máximo pra fazer algo. Agora saindo um pouco, obviamente, da questão. Acho que nem também é o máximo, é também que é o teu dom, né? Igual eu te falei, você nasceu pra ser comediante, desde criança você já tinha esse seu temperamento, entendeu? Concordo, concordo. Você só foi estudar pra poder desenvolver melhor a técnica, que é o que eu fiz no teatro. Mas o problema é esse, porque quando você se torna, no caso como comediante é mais fácil, pra você que é atriz é mais difícil. É, porque você se empresta, né? Você se empresta, o seu corpo, tá lá a sua voz, por mais que você mude o tom, mude o corpo, trabalha um peso, trabalha um figurino diferente, trabalha tudo, é você, né? Então... Porque dá pra perceber que você é muito profunda, dá pra perceber que você é muito sinestésica, sei lá, você é muito sensorial, dá pra ver que você tem um magnetismo teu, eu conversando com você eu tô vendo, você... Ele é ótimo. Mas é, você tem uma parada muito forte. E como é que era pra você isso? Porque assim, pô, a gente tá falando de machismo agora. Tá. Tu sai disso e vira sex symbol, sabe? Te incomodava, porque tem um lado de ego, de porra, do caralho, bacana, mas ao mesmo tempo assim, peraí gente, oi, sou a Suzana, eu não sou a menina sexualizada, eu sou uma menina que gosta de, sei lá, comer mamão, e tal, os caras, é, é, gostosa, tipo, como que isso? tudo isso tá no pacote, entendeu? Tudo isso me incomodava. Então, por isso que eu acho que eu fiquei pouco tempo, porque eu, tudo isso me incomodava, né? Então... Você, você hoje... É, tudo, tudo, não dá pra você falar uma coisa, é um conjunto, né? Você hoje, Suzana, você hoje, como artista, que você permanece artista, embora estudando psicologia pra aprimorar a coisa toda, você ainda é artista, né? Sempre vai ser. Você... É, mas eu não tô exercendo assim meu lado artístico no momento não. Não, mas você foi no dancing, você tá ali. Ah, não, não, não tô muito não. Ah, mas você foi, você foi no programa. eu sou, eu sempre vou ser uma artista. É, isso que eu tô falando, você tem um lado ali que, porque se você, você cresceu com isso, você quer se expressar de alguma maneira. Mas eu não tenho mais aquela necessidade de provar e de fazer acontecer, entendeu? É, a minha arte hoje é cada vez mais fazer aquilo que eu amo, estar onde eu quero estar. E o que você ama hoje? Eu, eu falo, eu falo assim, eu alcancei tudo o que eu queria. Eu queria provar pras pessoas que eu era uma excelente atriz, que eu era uma... Sim. E eu consegui, eu não tenho mais vontade de provar nada pra ninguém. Se eu fizer qualquer coisa, tudo que eu faço, é porque eu quero fazer aquele texto, quero trabalhar com aquelas pessoas, é porque eu quero viver, viver essa história, quero crescer nessa história, quero amadurecer e aprender alguma coisa, porque aquela história chegou a mim, pra eu chegar no momento que eu quero consagrar isso como algo legal. Entende? Não é... É a mesma coisa dos likes, entende? Por exemplo, eu faço pãe de fermentação natural, eu... trabalho de saúde, corpo, mente e espírito, tenho minhas alunas, faço faculdade de psicologia, pra me ajudar com essa tutoria, pra me dar mais técnicas, sobre a mente humana, tive estúdio de pilates, sou instrutora de pilates, trabalho, comecei na USP, meu mestrado de pedagogia do ator, onde eu trabalho a criação cênica de roteiros, através do corpo, eu faço todo um outro trabalho, que pra mim hoje, que vocês não conseguem ver, porque não é uma coisa que eu faço, não trabalho publicamente, mas é um trabalho que eu vejo, eu ajudo mulheres a chegarem nesse estado, sabe? De sair dessa doença emocional, esse sedentarismo, trabalho com alimentação saudável, ensino a cura através da alimentação, que você não precisa tomar remédio, se você comer os legumes emocionais, tudo que trabalha com a questão de equilíbrio, é um trabalho que é a minha missão hoje, no momento, desde o começo da pandemia, na verdade, até hoje. A gente que é TDAH, a gente tem muita ideia, você tá falando pra mim, você tá me dando uma ideia, você já parou pra pensar que você pode ser coach de artista, que tá vivendo talvez o que você viveu, muito forte no passado, porque assim, eu convivo diariamente, eu convivo diariamente, eu vou falar uma, eu preciso falar isso, 90%, eu criei aqui, mas é mais da metade do Brasil que tá famoso, tá bugado da cabeça. eu tenho visto. Tá bugado. Você vê lá, TikTok, tá feliz, a dancinha do Brasil, mas lá dentro, é muito, você não viveu uma época que hoje a galera tá vivendo que além dessa coisa, tem o hater, eu te odeio, vagabunda, piranha, tem tudo isso, né? Sim, exatamente isso que eu tava, a gente tava conversando ali fora. Antigamente, tudo bem, tinha um hater, mas chegava em carta, era ligação. Não, era jornal. Era jornal. Revista, matéria que você não podia se defender, o cara escrevia o que queria. Exato, Eu sofri muito com isso. Mas hoje tá aqui, aqui ó, pá, na tua frente, é tu acordar, bom dia, bom dia o caralho, piranha, filha da puta. Escrevi o que você não falou na entrevista, botava você namorando um cara que você nunca nem viu o cara na sua frente, então, a gente já sofria com isso. Já sofria. Muitos artistas, inclusive iam pras drogas, bebida, vício e sim, estavam também, a gente sabe de várias histórias, de famosos, sex symbols, né? A gente tá falando de artistas também internacionais, mas a gente tá falando também de vários artistas brasileiros. Sim, a maldade faz o circo. Sim, porque não conseguia administrar, era muito solitário. Sim. Ainda mais naquela época, não se falava nem de saúde mental. E hoje, eu vejo que assim, a maldade faz o circo. E a maldade hoje, colocou a audiência dentro do circo. Antigamente, a audiência ficava acompanhando o circo. Ficava de um circo, ficava a audiência e tava lá o jornalista, ah, Suzana Alves, tá namorando fulano de tal. É que antigamente, as pessoas não sabiam que você tava na sua casa sofrendo. De repente, pum, sumiu. Isso. De repente, desmaiou, morreu no hotel, ninguém sabe o que aconteceu. Gente, mas ele usava droga, nem sabia. É, agora não. Agora tá exposto. Agora tá exposto, porque a pessoa tá no hospital, tá chorando, tá no chora pra ganhar ibope lá no vídeo. Chora, tá feliz, ela mostra, tá triste, ela mostra, tá doente no hospital, ela mostra. Então virou quase um reality, né? Então, a pergunta que eu te faço assim, sou eu com as minhas ideias incoerentes, e vendo assim, cara, a quantidade de amigo meu, porque eu vivo, eu não sou um entrevistador vivo. Sim. Eu trabalho no programa RedeTV, eu vejo lá o cara que vai lá, eu já vi gente, cara, que só foi. A alma tá em casa. Sim. O cara tá sem alma, ele tá lá, briga, rindo. Vivo morto. Eu vejo você viva, você tá viva, você tá aqui na minha frente, você... Mais viva do que nunca. Você fala, você se expressa. Respira, tô brincando. Não, mas é verdade, você tá bem. Tá bebendo água. Você tá viva, você tá viva. Tem gente que eu converso que é artista, que tá no auge, explodindo, é o maior momento do cara, e o cara tá morto, tá em outro lugar, preocupado com outras coisas. Que dica você daria pra essas pessoas, assim, cara? Porque talvez isso daqui é utilidade pública. Não sei quem tá assistindo, às vezes quem tá assistindo aqui é uma Suzana Alves, de 1998, pirada. Eu tentei falar com algumas pessoas, quando algumas pessoas falam na... Você entrou em contato? Até em WhatsApp. Você pode falar de alguém? Tá, beleza. Mas assim, as pessoas não querem. Elas querem o vício do... Elas não sabem o que elas querem, elas não estão tão longe, mas estão tão longe, mas estão tão longe, que... Sabe aquela doença que eu te falei de você... De mania de perseguição? Pânico. Pânico. E também aquela questão de que... É... Eu não confiava em ninguém, né? Quando você tá lá, você fica com medo de tudo e de todos, entendeu? Tem isso também. É uma barreira. São muitas barreiras, na verdade. Então, assim... E as pessoas, elas querem assim. Elas querem assim. É tipo... O que que você tem? Ah, vamos fazer alguma coisa junto do passado? Aí interessa, entendeu o que eu tô falando? Mas trocar uma ideia, tipo, olha... É... Difícil, né? Ficar sozinha, não ter uma pessoa que vai querer uma família, casar com você porque você tá nessa... Mas dá pra acontecer, tipo eu falando, né? Com a pessoa. Dá pra acontecer que você é uma pessoa linda, ser uma pessoa que tem... Que dá pra ver, que tem, né? Mas a pessoa, elas estão... As pessoas estão... Elas não conseguem mais discernir porque estão tão distantes da que você falou. A alma não vive mais no corpo. Você acha que a TV tira um pouco a alma? Essa coisa... Esse circo faz você perder a sua alma? A TV em si? O circo. O entretenimento. O poder, a fama. Mas eu não acho... Eu não acho... A gente tá falando de muito artístico aqui também. Mas eu acho que o... Não. O médico poderoso. Isso que eu tô querendo dizer. A fama, o poder. Eu acho que todas as profissões, não profissões só, mas eu acho que tudo que tira o ser humano da humanidade... O ego. O ego. O ego faz você perder a alma. O ego. O ego é exercebado. Porque todos nós temos o ego. Você tem que ter o ego, é. Sim. Não dá pra viver sem o ego. Claro, claro. Mas eu acredito assim, igual eu falei pra você, ninguém... As pessoas não escutam nem que é da mesma família, nem um amigo, nem uma pessoa do lado quer escutar a verdade. Você imagina uma pessoa que tá bombando de ganhar dinheiro, bombando de fama, se ela quer ajuda. Entende? Ela vai querer o quê? Ela vai querer um remédio. Ou então, se ela tem uma estrutura muito forte espiritual, que é o que eu falo assim, familiar, sabe? As crenças, a questão da infância. Por isso que eu falo, tudo é inserido na infância. Essas questões espirituais que me ajudaram, que me trouxeram, que me faz ficar mais forte a cada dia, né? Que é a minha conexão com o Criador, é da minha infância. Ela veio de lá. Ela foi plantada. E é o que você tá fazendo com o seu filho? É, com certeza. Meu filho, meu enteado, com quatro aninhos de idade, quando veio comigo. Né? Domingo agora, eu tava com ele na igreja abraçado assim, ele com 18 anos, né? Tirando a cara. Eu só olhei pra ele, falei, filho, eu te amo tanto. O homem que você tá se tornando. E ele, nós ficamos tão emocionados assim, porque veio tudo na minha cabecinha, sabe? Ele pequenininho, e várias coisas que ele passou, e que a gente tava ali junto, conversando. Então, assim, essas coisas, ele ali comigo sentado, ele podia, 10 horas da manhã, ele podia tá dormindo, né? Sim, sim. E, então, assim, pra mim, essas questões que acalmam a ansiedade, esse fervor de você querer o que o outro tem, ou ser o que você não é, tem que ter, tem que recuar, sabe? A minha opinião... Tem que ter os momentos de não fazer nada, de não pensar nada, de desintoxicar redes sociais, e ficar lá, vou pra praia, vou, tô com o meu filho, chega em casa, acabou, desliga, entendeu? Desliga, sem a gente fazer, se a gente não fizer esses exercícios, Maurício, não vai dar certo, ninguém vai, não vai conseguir, não tem jeito. Não tem jeito, porque isso daqui já tá maior do que tudo, né? Não tem jeito. Parece que pra você viver, você tem que tá aqui, você tem que tá... Tá colado, tá colado na mão. Tem uma frase que a gente falou antes de começar, que eu achei muito legal, que a gente falou assim, cara, as pessoas, elas estão, eu acho que a ignorância foi tão mal vista durante muito tempo, né? Ah, fulano é ignorante, a pessoa não quer ser ignorante, só que assim, há uma necessidade de você ignorar certas coisas, há uma necessidade de você não querer saber sobre tudo, porque se você ficar sabendo sobre tudo, porque ignorância não é burrice, ignorância é ignorar, né? Burrice é uma outra condição. Ignorância é tipo assim, eu não quero saber sobre política, eu não quero saber sobre copa, eu não quero saber sobre a nova maquiagem da Suzana Alves. Por que você tem que dar uma resposta pra tudo? Por que você tem que dar opinião pra tudo e tal? E a gente tá vivendo uma era que parece que ser ignorante é você estar desatualizado. Tá alienado. Tá alienado. Só que às vezes o que você tá me falando é, porra, busca um pouco a sua ignorância. Seja ignorante... Silêncio. É, é, é. Gente, ninguém mais que todo mundo quer falar. E olha que eu falo, e olha que eu falo, mas eu faço há muitos anos esse exercício. Você é cobrada por você mesma do tipo assim, eu tinha que estar falando sobre isso? Porque o seu eguinho entra às vezes, seu ego grita com a Suzana? De jeito nenhum. Porque a tiazinha gritava. De jeito nenhum. Tipo, morre não sei o que, fulano, não precisa falar sobre isso. Ai, é, foi fulano pra você aonde? Precisa postar a foto pra você ir aonde ganhar não sei o que prêmio, que isso não precisa. Eu falo, gente, eu tenho que estar, é dia do irmão, hoje, tem que postar uma foto com o irmão. Gente, o que que é isso? Dia do irmão, tem que fazer. Dança da berinjela, berinjela, berinjela. Ai, muito chato, muito chato. Você tem, mas você tem, você tem assessoria, tipo aquelas pessoas que cuidam da tua carreira ainda, essas coisas, ou não tem mais? Não, eu, não, eu tenho a minha parceira, que tá me ajudando muito. Mas ela não fica assim, Suzana, ontem foi o dia do indígena, você tem que postar. Ela tentou uma vez fazer isso, mas ela já viu que não deu certo comigo, então ela já sabe já, né, eu falei, Cami, assim, comigo funciona assim, né, ai, mas é bonito, ai, a Rainha Elizabeth, eu falei, eu amo a Rainha Elizabeth, ela é maravilhosa. Mas assim, tipo, quem sou eu? Foda-se a Rainha Elizabeth. Não, pode. Não, mas eu penso assim, posso falar, eu vou falar, eu vou falar eu, eu. Não, mas eu gostei dessa dica, porque a Rainha Elizabeth tá muito. Essa palavra não tá na sua boca, tá na minha, mas eu olho e falo assim, quem sou eu? estou muito sentido pela Rainha Elizabeth, foda-se, tipo, estou sentindo que o meu filho tá precisando de um bagulho. Eu entendo essa necessidade de... Eu não caio nessa armadilha, porque pra mim, tudo é uma armadilha de você sair de você, você entende? Se der tempo, se eu... Não é a primeira coisa da minha vida, do meu dia que eu vou fazer, eu preciso ver se eu consegui ler de manhã, um pouco, meditar, me acalma, preciso ver se eu consegui pra fazer o meu funcional lá, sei lá, preciso ver se eu fiz a minha... Preciso ver se eu consegui estudar com o meu filho, né, se eu consegui jogar bola com ele e levar ele no parque. Depois, preciso ver se eu consigo almoçar com o meu marido, assistir um filme com ele, fazer a minha parte com o que eu decidi ter, que é uma família, né, e as pessoas, minha amiga que tá precisando de uma conversa e tomar um café, um chá, eu vou negligenciar ela pra ficar postando foto e vendo a vida dos outros, então pra mim isso é incoerente. Pra mim isso não faz sentido. Tô dando uma... Você tá dando uma aula, tu não tem noção. Eu acho um absurdo. Ah, mas tem que postar, hein? Ah, 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 é dia da avó, é dia do avô. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui procurando foto da avó com o fogo? Não, vou ligar pra minha sogra. Mãe, sogra, te amamos bem. Manda um beijo pra vovó. Manda um beijo pra vovó. Agradece, vovó. Vovô. Eu acho isso real, porque você tá ali. Só postar que é dia da avó, que é dia do primo, não faz sentido. Primo de 10 em 10 anos. A aula que você tá dando que eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque eu acho que a gente tá vivendo uma geração que tem muita gente que tá assistindo, tá rindo, gostando, mas tem gente, eu inclusive... Que tá chorando. Não, não é chorando, mas observando e falando assim, cara, mas faz muito sentido o que ela tá falando, porque assim, resumindo, o que você tá querendo dizer é, caramba, como é que você pode ficar o tempo todo preocupado com o que os outros querem ver antes de você estar preocupado com o que você quer fazer? Se você acorda, a primeira coisa que você faz é pro celular twittar e pro Instagram, você tá muito preocupado com os outros, você não tá preocupado com você, porque a primeira coisa que você tem que fazer é acordar e escovar o dente. Então... Entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é acordar e ver, amor, você tá bem? Meu filho tá bem? Beleza, agora eu vou dar atenção pros outros. Vou botar a comidinha do porquinho da Índia, aí meu filho acorda, vamos botar a comidinha pros gatos, colocar água, aí tem os cachorros, tem os peixes, tem as plantas que são de água, tem a... A gente precisa... Eu não deixo, meu filho acorda de manhã nem pensa em pedir televisão, já sabe. Não dá pra acordar a pessoa, a criança acordar e ir pra televisão. Como é que a mente dessa criança vai ser? Se ela vai acordar, ela vai direto pra uma coisa, é um domingo, sei lá, um dia ou outro. Claro que você também não precisa ser... Radical. Vai servir o exército com cinco anos de idade. Mas você pode, você mostrar pra você, olha, eu tô sentada aqui e tô lendo agora, filho, se você quiser pegar um... Um livrinho? O seu material, seu papel sulfite, uma caneta, desenha alguma coisa aí. Aí já pega lá as coisas da copa, que ele adora fazer as bandeiras do... Já fica lá fazendo as bandeiras. Aí a gente entra num ritmo, né? Aí a gente fala, mamãe, tô com fome, vamos lá, vamos fazer o café. Aí vai pra cozinha, a criança vai e acompanha. A mamãe vai ficar jogando bola aqui enquanto... Então vai jogando bola, mas põe a mesa e ajuda a colocar ali. Tem dia que eu, não, deixa, não vai botar a mesa não, filho. Você tira a mesa hoje, a mamãe coloca. É uma socialização, é uma unidade, é uma união, é respeito, é... A mamãe agora? Agora meio dia, né? Posso ligar um pouquinho? Posso ver um pouquinho? O que você vai ver, filho? Aí, a mamãe, quero ver futebol, YouTube, o Pelé. Vai lá, vamos estudar a vida do Pelé. Aí a gente fica lá, ó, Pelé e Maradona, que agora a gente tá... E tá com seis anos. Seis anos. Aí ele põe todos os vídeos do Pelé e fica... Meia hora, ele bota aqui pro celular do lado, despertando. mais tarde, se você pode assistir mais meia hora. Beleza, despertou o relógio, quer desligar. Você já parou pra pensar como é que seria a tua vida hoje, se a tiazinha fosse dos anos 2022? não, nem... Eu tô com preguiça, vamos mudar o assunto. Pensa, Você tem TikTok? Não. Começa por aí. Facebook. Você não tem Facebook? De jeito nenhum. Você tem? Eu tinha... Eu tenho que ter. É essa mesmo. Quem disse que tem que ter? É. Esse é uma boa... É, é verdade. Pergunta que você deve botar na sua geladeira. É verdade, é verdade, você tem razão. Quem disse que tem... Eu sempre falo pros meninos, o Flávio fala muito isso, meu marido, graças a Deus, meu marido, a gente fala a mesma língua, porque senão ia ser difícil. Ele fala assim, o Felipe fala assim, mas todo mundo tem, todo mundo... Você não é todo mundo. Mãe... A gente fala isso toda hora, você não é todo mundo. Mas eu acho que a gente vive numa coisa que é o seguinte, eu vim de uma geração diferente da tua. A minha geração é mais digital do que analógica, você vive de uma geração muito analógica, televisão, revista e tal, eu vim da internet. Não parece, tá? Mas eu... Tô brincando, é só uma piada. Não, eu vim da... Ele não entendeu. Eu vim da internet, cara. Tudo que eu sou, tudo que isso daqui que tá acontecendo é por causa da internet. E aí você sabe que os lugares pra você estar inserido nesse momento é na internet. E aí você precisa ter um Facebook pra divulgar o vídeo, você precisa ter um YouTube pra postar o negócio, até pra você sair dessa coisa da televisão. Então, mas você que cuida ou você tem alguém pra gerenciar? Ah, eu tenho gente que cuida. Tá ótimo. Ah, tá, tá, tá. Tem rede de sucesso que eu que cuide. Vai ganhar seu dinheiro, tá tudo certo. Mas tem rede de sucesso que eu que cuide. Só precisa separar isso, entendeu? Ah, sim, sim. Eu, assim, igual eu fui vender o curso de movimento de dentro pra fora na pandemia, tive que criar um Facebook porque a menina do curso disse que tinha. Ela que fez tudo. Não, exatamente. Já não tô vendendo o curso. Já não tem Facebook, mas na hora que eu precisar pra ter o trabalho, pra divulgar meu trabalho, mas aí eles fazendo, tá bom pra mim. Sim, sim. Eu quero enxergar essas coisas. É. Eu acho que tem um lugar pra você, embora seja até em vários lugares, que, cara, eu acho que tem muita gente que vai assistir isso daqui e vai precisando... Mas eu tô montando um estúdio na minha casa. Tô fazendo agora uma salinha pra gravar pra vocês. Cara, eu faria... Ela veio com um projeto. Eu faria muito você... Novidades. Você dando dicas pras tiktokers que tão chegando e tão bugando da cabeça. Quase como um guru espiritual. Gente, eu posso te falar que eu nem sei direito como que é isso, como funciona. Se eu falar isso, você vai me achar muito... Muito zen. Muito zen, né? Mas eu não sei como funciona. Que bom. É um aplicativo separado? O tiktok? É. Você não faz ideia o que é o tiktok? É um aplicativo... Meu filho fala, para que tá me passando vergonha. É um aplicativo separado? É. É um aplicativo. Que você tem que ter tipo o do Instagram. É tipo o Instagram, só que de vídeos. E danças? Curtos. Não é de danças, mas ele... Eu também achava isso. Eu vi as pessoas dançando. É porque assim, o tiktok, ele é um aplicativo que você tem vídeos curtos. Sim. Quantos segundos? Vai até 3 minutos, né? Antigamente era só 15 segundos. Depois ficou 1 minuto e agora são 3 minutos. Muita gente tá famosa, né? Muita gente. Fica famosa, né? Mas por quê? Aí que vem a questão. Quando surgiu a Suzana Alves, você falava pra Brasil. Tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava. mas todo mundo te assistia. Hoje, o algoritmo é o que determina o que é bom ou não. Por exemplo, eu sou um roqueiro, eu gosto de rock, eu gosto de vídeos de guitarra. Então o meu tiktok não mostra nenhuma dancinha, mas só mostra guitarrista. O tempo todo. Sai de um guitarrista pra outro guitarrista, pra outro guitarrista, e do ano ela aparece um baterista e fala, gostei. Se eu ficar mais de 5 segundos vendo esse baterista, vai vir mais baterista, baterista. E você usa o tiktok pra trabalhar também? Não. Eu, por lazer. Por lazer. É, mas ele é muito perigoso. Porque você pode ficar o dia inteiro vendo essa merda, porque como ele mexe com a sua serotonina... Ai, eu não vejo, graças a Deus. É, ele é perigoso. Ele é uma cocaína. Não, não vejo assim, eu nunca... Eu chamo o tiktok de cocaína virtual. Como eu não tenho, né? Ou ele fica, aparece no Instagram também? Não, tiktok ele fica na... É um tiktok. É maravilhoso isso, né? Ele é um aplicativo que você... O que você gosta? Nossa, se já o Instagram não aguenta, imagina ter mais coisas. Sabe o que você ia adorar ver no tiktok? Papo sobre espiritualidade. Parece pra caralho. Mas aí já tem podcast e tudo. É, exato. Exato. Mas ali é uma versão... É muita coisa. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Isso eu concordo. É muito livro pra ler. É. É muito curso que eu tenho que fazer. É. É muita coisa... Pra quê? É. Aí vem tudo aquilo que você falou pra mim lá na escada, ó. Você não tá botando em prática. O quê? Não, mas eu não sou assim. Que tem umas coisas que tem que ser ignorada, né? Não, mas aí eu ignoro. O tiktok eu não fico. Tem muita coisa. É, eu concordo. Não tem muita coisa? No mesmo tema? Eu concordo, eu concordo. Tem muita coisa. Tem muito livro pra ler. Não quero pagar a gente intelectual, mas assim, tem muito livro pra ler pra perder tempo. Mas quem gosta de ler, gente, não tem a ver com ter... Desculpa. Concordo. Porque se eu falar que é intelectual, não. Cara, eu concordo. Você pode ler livro do Harry Potter, não precisa ser intelectual. É lógico que não. Tem muita coisa pra... É que eu acho que depois que a gente tem filho, tem uma família, eu acho que a gente prioriza outras coisas. O problema pra mim é ter o filho e o meu filho. que é uma geração que... Por mais que a gente tenta cuidar... Mas mesmo antes, eu não usava meu Instagram antes. Comecei a usar meu Instagram na pandemia. Jura? Você não tinha Instagram? Não, eu tinha, mas eu não usava. Tipo, eu tinha lá. Sim. Mas era... Mas você tem bastante seguidor pra quem não usa? Não, então, mas na pandemia eu comecei a usar. Pra falar das suas coisas. É, não, pra postar as coisas da novela, dos trabalhos. Sim. Pra postar os meus pensamentos. Sim. O que eu acredito. Né, pra me mostrar um pouco. Sim. Entendeu? Aí agora eu vou te fazer a última pergunta. Daqui pra frente, qual que é o teu objetivo? Você que é uma pessoa intensa, ao mesmo tempo equilibrada. Você não é uma intensa desequilibrada. Dá pra ver que você tem uma cabeça... Já fui. Já foi. O que que tu quer, assim? O que que você gostaria... Tem uma coisa em você do tipo, cara, eu queria um novo sucesso igual foi aquele ou você tá... Caguei pra isso? Olha, eu tenho grandes sonhos. Eu tenho sonhos de... Coisas grandes, assim, sabe? Mas são diferentes de antes, sabe? Porque agora eles são sonhos conscientes. E eu acredito que o ser humano, ele precisa sonhar pra ele tá vivo. Ah, concordo. Ele precisa tá vivo. E ele precisa sonhar. O tempo que eu fiquei com depressão, a primeira coisa que eu perdi foram sonhos. Eu não conseguia sonhar. E quando comecei a sonhar de novo, eu lembro como se fosse hoje que eu tava na Marginal de Pinheiros e eu comecei a sentir uma... Comecei a desejar fazer coisas. A sonhar com o futuro, a sonhar... Aí eu falei, a vida tá aí. A vida tá no presente que você sonha. No presente que você age, no presente que você recebe e no futuro que você vai escolher e plantar ao mesmo tempo. Tem uma frase do John Lennon que eu amo. Que ele fala assim, a vida é aquilo que acontece quando você fica planejando o futuro. Essa frase é foda. Sim. Mas pra mim, existe um equilíbrio nisso. Sim. Eu não acho que é só... Só o presente. É. Eu acho que a gente precisa também, porque eu sempre fui muito o presente, né? E hoje eu faço uma programação na minha vida. Porque eu não sabia fazer programação. Eu não sabia. Então, mas agora eu tô tratando, né? Tipo... Uma terapeuta de TDAH específica, não é? Terapeuta. Porque me ajuda a planejar. Uma disciplina, você diz? É, por exemplo, eu nunca fui... Nunca consegui chegar num horário em lugar nenhum. Agora eu consigo. Hoje eu quase cheguei, né? Não, isso eu consigo. Isso é família chata pra caramba de eu chego no lugar. O meu problema... Eu já sofri, já chorei muito por causa disso. Você chegava três horas atrasada, assim? Meio Axel Rose? Não, não, pelo amor de Deus. Nossa, nunca. Assim também não, né? Tô falando que meia hora pra mim eu já ficava mal. Quanto tempo você ficou em depressão? Pesada, assim? Ah, não sei dizer muito bem, mas... Eu nunca fiquei em depressão trancada, sem fazer alguma coisa, tá? Mas eu tive síndrome do pânico de não conseguir sair de casa. e sempre saía muito coberta, muito no calor, com o moletom, me cobrindo, perseguição, síndrome do pânico, tudo junto, assim, tal. Ah, eu acho que... Mas nessa época eu não aceitava ainda nada de não fazer terapia e nem minha indicação nessa época. Nessa época eu ainda não aceitava, ainda não tinha preconceito. Mas isso foi depois do sucesso? Isso, foi depois. Bem depois? Não, cinco anos depois, sei lá. Não, mas bem depois. Tipo assim, não foi tipo assim... Uns três anos depois. Acabei... Não, foi tipo dez anos. Não, foi uns três anos depois. Três anos depois e você... Você acha que foi por isso ou não? Foi por outra questão sua? Não, eu acho que foi existencial. Assim, eu sou da linha humanista. Eu também. Com certeza eu vou ser dessa linha, né? Arte, terapia. Comportamental, é. Porque muito sou eu, né? Então, assim, eu sempre acredito que a pessoa que tem ela tem a depressão, depressão, alguma coisa assim, ansiedade, mas ela tá vivendo uma crise existencial. Então, assim, a... Isso tudo fez parte do meu processo de crise existencial que começou lá quando eu abandonei a fama, tudo, a personagem, e que percorreu e perdurou um período longo. Eu... Não existe uma coisa que acontece da noite pro dia. Você não fica doente da noite pro dia. Você pode ver, quando você vai descobrir a doença, ela já tava lá. Ela só se manifesta. Ela só... E a saúde mental é a mesma coisa, né? E o processo de cura também é um processo. A gente tá se curando o tempo todo. Quanto mais consciência você tem de si mesmo, das situações, quanto mais humildade você tem pra reconhecer quem você é, sem máscaras, né? Quanto mais você vai, Maurício, e fala assim, pô, eu sou um... Um zero à esquerda. Um bosta, é. Mais você tá perto de chegar na sua essência de saber que você é um cara muito especial e muito diferenciado. Entendeu? Porque todos nós temos um propósito, um chamado. Não interessa se a pessoa tá lá, não é conhecida, nem tem Instagram. A gente tem um propósito na vida das pessoas. Ninguém chega por acaso na vida de ninguém. Você pode ver que você fala, meu, você não acredita que você conhece essa minha amiga. Aquela pessoa que você acabou de conhecer, que conhece não sei o quê. Você pode ver, tem uma teoria, né? Tem, tem. Que fala que a cada... Sete pessoas, você sabe qualquer pessoa do mundo. Então assim, eu acredito muito nisso e isso é o que me sustenta. Então assim, meus sonhos, meus sonhos, eles não são pequenos. E eu não acho que são só os meus. Quando a gente tá com vida e cheio de vida, a gente quer dar vida e a gente quer receber a vida. Então, tá muito ligado. A falta de sonhar, né? Mas é muito diferente. diferente de você querer fama. Esse é um estereótipo da imagem. Que é do brasileiro. Que não é um estereótipo... É, exato. Que é um estereótipo do brasileiro. É muito fácil pra gente. Tanto que o médico, hoje ele vira médico, ele compra um ring light, ele não compra um estetoscópio. Porque ele tá mais preocupado, não todo médico, pelo amor de Deus, mas a gente tá virando ator de tudo. Ator de tudo, é verdade. Tá ligado? A gente... Eu sou publicitário, virei ator. Você era dançarina, virou atriz. Você entendeu o que eu quero dizer? Embora você seja artista, todo mundo, no fundo, no fundo, tem um bichinho brasileiro de crescer vendo aquilo e falar, eu quero estar ali naquela TV. Talvez pra gente ter sido educado muito com televisão. Pode ser. Ou com internet, e a gente quer ser aquilo. E agora você vê o médico, o cara tá lá, o cara é o cirurgião plástico, fala, maluco, eu não quero ser só o cirurgião plástico, eu quero ser o cirurgião plástico. Eu quero ter o ego que uma celebridade também tem como cirurgião plástico. Eu acho que isso é normal no país. Mas eu acho que isso é a globalização. Concordo. Isso é a globalização. Não sei se é a globalização, porque eu não sei se na Europa é assim, entendeu? Eu não sei se lá na Fran... O que eu já entrevistei aqui é alemão, que o cara me falou uma parada que eu achei muito interessante. A menina, ela falou um negócio que a rede social não existe na Alemanha, porque eles são tão machucados com a coisa da guerra que eles não querem dar os dados pra todo mundo. Então eles se escondem, eles não querem... É, mas aí também tem uma defesa, né? Mas é cultural. Tem uma defesa, tem uma defesa. Morreram quantas pessoas na família, perderam quantas pessoas. Então tem aquela defesa. Também tem essa defesa de você querer, eu querer viver menos reclusa, mais reclusa. Porque eu tive muito assédio. Sim. Então eu oposto disso. Hoje eu procuro ter uma vida mais calma. Você já viveu aqui. Eu já vivi aquilo. É, exatamente. Então eu sei quando você fala do adolescente, quando você fala, quando eu vejo aquela pessoa deslumbrada do meu lado... Porque ela tá buscando isso. Eu falo, poxa, né? Mas eu entendo. Eu entendo também. Eu entendo. Porque você tá buscando isso. Todo mundo tá buscando você. Mas você fala do ator da televisão, mas tem o jogador de futebol, as crianças que sonham mudar a vida da família. Eu digo de exposição. Todo mundo tá querendo ter uma exposição porque as pessoas, elas veem que na exposição elas brilham. De alguma maneira. Mas é porque de alguma maneira tem muita gente ganhando dinheiro com a exposição. Tem muita gente ganhando Você salvou tua vida com uma exposição. De alguma maneira, certo? Exato. Então a pessoa pensa assim, talvez seja um meio mais fácil pra se chegar lá. Porque na minha época não era. Um meio mais divertido. Mas hoje em dia é. As pessoas acham que é o meio mais divertido. Mas elas não sabem o perrengue que é pra chegar lá. Porque você sabe. Você tava falando do hotel, da tristeza, da solidão. e é uma grana. É, fácil não é. Mas eu falo que... Mas ele tem o sabor, o sabor, sem receber tudo que aquilo pode proporcionar. Mas ele dá um sabor. Dá um sabor. Ele dá um aroma. Então eu posto lá uma foto, vou lá fazer um book. É isso. A pessoa que... Você viu agora um monte de mulher casada fazendo book pro marido? Aí elas fazem um book pro marido e elas postam as fotos delas sensuais. Tem muito acontecendo. Muito isso. Eu vejo com as mães, né, das crianças que a gente vai no aniversário falando. Ah, eu fiz um book pro marido. E eu falei, nossa, eu fiquei quieta. Mas eu fiquei, nossa, que coisa. E botam lá. Depois botam nas redes sociais. Então assim, aí você percebe que, assim, vira quase uma necessidade. Vira quase parte da autoestima. É isso. E aí você fala, mas aonde está essa autoestima? Que lugar? Fake. Fake news essa autoestima. Sim. É isso que eu tô falando. Literalmente. Porque nunca vai sustentar o casamento dela. Pode até piorar. Porque ela tá expondo o que há de mais sagrado nela pra outros homens, outras pessoas verem. Um exemplo que eu tô dando. E aí ela pode receber uma crítica negativa. E aí ela pode mexer com o ego dela. É. E aí o filho dela vê e recebe do amigo, Guinho falando, nossa, eu tô pirando, tá? É isso mesmo. Mas eu tô te dizendo como que é um fio que vai pro... Sem freio. Olha só, você que é uma das maiores artistas que já passou pelo país, você... E aceita esse elogio, porque você é uma grande artista. Você... E a artista não é só porque ah, foi a tiazinha. Não, a artista é porque você tem o magnetismo. E você de alguma maneira conseguiu algo que todo mundo pleiteia. Você, que desde os dois anos de idade tava ali com a tua mãe, falando pra caramba, fazia o balé, queria estar no... Na televisão. Você, que era bastidor do SBT, você, que entrou num programa pequenininho da Band e virou a maior do Brasil, você não aguentou? Então a gente chega à conclusão do quê? Que ninguém tá preparado pra isso. Óbvio. Existe isso na escola. Se você... Não existe nem educação. Você tá entendendo? Se você que desde os dois anos tentou chegar ali, não aguentou, imagina a menina que era dentista até semana passada e agora tá namorando o Neymar e... Exato, 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 exato. É isso. É isso. Então me dá a impressão que todo brasileiro, ele quer ser artista, mas ele não sabe ser artista, porque não vai saber ser. Talvez o... O brasileiro é muito carismático. É, não, ele é, mas talvez o americano, que é o que a gente copia, me dá a impressão que ele já sabe ser artista. Não que ele sabe ser artista, mas assim, ele também buga, mas ele já tá mais preparado pra esse tipo porque a gente é muito passional, como os caras não são, talvez. Não sei, parece que os caras sabem se profissionalizar. A gente entra no lugar de noia mental que fode a cabeça, cara. Eu acho que a gente acha que a gente é mais do que a gente é. Talvez. Isso, talvez. Acho que esse é o problema. Ou a gente quer ser mais do que a gente é. É. E precisa achar porque senão eu te estive, entendeu? Então assim, a frustração e esse lugar que a gente precisa entrar dessa humildade que aparentemente faz mal. Poxa, eu não sou tão inteligente assim quanto as pessoas acham que eu sou. É melhor eu ficar aqui e deixá-las pensarem que eu sou mais inteligente do que eu sou e aí vai viver nessa máscara, entendeu? Isso. Aí todo dia a Cori fala assim, poxa, mas eu não consegui, sei lá, fazer esse cálculo dessa matemática aqui. Eu não sou tão inteligente assim quanto os outros. Mas eu vou manter a aparência. A aparência. Porque a gente é um país fudido cultural. Tudo é aparência. Talvez seja isso. Caralho, chegamos num pensamento... Porque se você for lidar com a frustração, não tem culhão. Aí assim, tem que ter força pra lidar. Bah, caralho. Mas lógico. Mas por isso que aí você não consegue sozinho. Por isso que aí entra... Não é só de gente. Você precisa ter a sua conexão espiritual. Você precisa se conhecer. Você precisa ter sabe? Mas Suzana, eu vou precisar falar. Precisa de gente, sabe por quê? Alguém tem que te dar... Mas até essas pessoas Deus vai trazer pra você. Sim, porque igual você falou pra mim... É que você falou eu não queria no começo, aí depois você descobre assim, peraí, mano, eu vou numa terapeuta, vou ver essa porra. Ou, caralho, a minha mulher tá reclamando que eu tô muito pilhado. Tá bom, conversa com alguém. Conversa com uma amiga, conversa com um parente. Eu acredito nisso. Sim, aí eu fui, né? Comecei com arteterapia, depois fui pra psicanálise, fiquei muito tempo fazendo psicanálise, né? Agora eu tô com a... com TCC. Achei foda o que você tá virando, de coração mesmo. Sabe por quê? Porque achismos, mais uma vez, existem achismos de você ser... Chama achismo, seu programa? Chama achismo. Acho que a gente usa essa palavra na faculdade. É, mas é... Não pode achar nada. Não, aqui pode achar tudo. O nome desse projeto é exatamente baseado em eu ser um grande ignorante. Maravilhoso esse programa. Esse programa é sobre ser um grande ignorante. Maravilhoso. E aí eu tento deculpar as pessoas através da minha ignorância, porque eu sou ignorante... Daqui a pouco eu vou entrevistar uma indígena, daqui a pouco eu vou entrevistar um bombeiro, eu já entrevistei um padre. E o que a gente cresce, aprende, né? Quando a gente tá nesse lugar de que eu sempre tenho o que aprender, eu sempre tô pronta pra evoluir, E a gente tá numa era onde todo mundo tem certeza, eu quero mostrar a minha ignorância. Exatamente. Todo mundo tem certeza. Todo mundo é técnico, todo mundo sabe de vacina, todo mundo sabe de tudo. Eu não sei porra nenhuma, deixa eu aprender. Então, por que eu trouxe você aqui mais uma vez, finalizando esse papo maravilhoso? Porque você, pra mim, não é porque você é só uma artista, é porque você conseguiu lidar com uma coisa que as pessoas estão entrando agora. E você tá muito bem resolvida pelo que eu vejo aqui, você tá ótima, talvez amanhã pode estar melhor, pior, não importa, mas você tá bem agora. Sim. E muita gente que tá entrando nesse universo, muita gente sendo uma Suzana Alves agora, pode ser que assistindo você falando, não só aqui, mas em outros lugares, você pode já tirar os problemas que ela vai ter lá na frente. Então, a sua importância é muito grande. No mundo onde todo mundo quer ser uma tiazinha, entendeu? Sim, claro, eu entendi completamente. E eles que eu queria fazer o meu podcast, ele é direcionado pra isso. Porque, assim, eu recebo muitas mensagens, assim, muitas mensagens directas, tipo, tô triste, tô chateada, eu separei, mas me arrependi, agora não dá mais, não tô cuidando do meu filho direito, não consigo me aprofundar em nada, vivo triste, vivo desanimada, não sei o que. É sempre assim, muita gente mal, emocionalmente, muita gente fragilizada e pessoas, assim, que tem fé e tem tudo, mas daí que não adianta também a religião, entendeu? Porque, assim, o que acontece? A gente, o corpo, mente e o espírito. A gente não é só o espírito, a gente não é só o corpo e a gente não é só as emoções. Claro, a gente é tudo. A gente é tudo. Então, assim, se a gente não para, Maurício, se a gente não para, a gente nunca vai fazer a reciclagem emocional, psicológica, espiritual, física, entendeu? Não adianta, tem que parar. Então, quando eu falo da globalização, é nesse sentido do mercado não parar. Do sistema, né? Do sistema, né? É sócio-econômico, sócio-cultural, tudo, né? Não é só uma questão de redes sociais que lá, na Alemanha, não é isso. É a roda. Ninguém para mais. Tem uma roda que tá girando. Devia tudo parar? Seis da tarde? Já é o outro dia, sabia? Quando Deus criou o mundo, ele fez, assim, seis da tarde... Nossa, eu tenho essa teoria também. Vai ficar escuro por algum motivo. Por algum motivo. Eu tenho essa teoria. Não tem respeito. Amei você entrar nisso. Eu tenho um texto que eu faço no meu show de comédia que eu falo assim, eu entrei numa depressão muito profunda, muito profunda, muito pesada. E o que curou a minha depressão foi entender que as coisas de Deus... Não tô indo pro papo de religião, não. Eu tô indo pro papo de entender o que que tá acontecendo. Eu tava tão mal que eu falei, a solução, ela não é simples. A solução é óbvia. É, exato. Deus é você em Deus. Deus é você, né? Exato, concordo, concordo. É uma energia que é você. É uma conexão. É uma pessoa que você conversa, que você... Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Invisível, mas que... Exato, exato. A solução, eu tava até... A solução, ela não é simples. A solução, ela é óbvia. Porque se você observar os animais, se você observar os animais, você já se cura. Natureza, né? Cara, o sol nasce cinco e meia da manhã e se põe às seis. Esse é o horário que você tem que viver. Deus te deu água. Água. E você tá lá, não, a cerveja... Não tem cerveja, irmão, é água. Nesse momento é água. Ah, porque o... O cheeseburger... Não é cheeseburger. Fruta, legume. Ele te deu. Ele não fez. Tudo na... Os outros não estão aí. Você não vê bezerro com depressão, eu sempre falo isso. Porque ele faz... Ele tem um processo. Eu falo, o que acontece? O ser humano, ele sai do sistema da criação divina. Exato. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. E ele faz o próprio sistema dele. Eu concordo, eu concordo. E depois ele reclama. Aí depois ele reclama. Ele reclama. Aí ele vive consumido do próprio sistema. Exatamente. E aí depois a culpa é de quem? De Deus. De Deus. Que, ah, meu Deus, não me ajuda aqui. Deus, você não me ajuda. E Deus só fala, porra, eu não te ajudo, eu tô te dando. Eu criei tudo. Aí, tudo. E você tá destruindo tudo. Tá destruindo tudo. Então é isso, sabe? E a gente voltar pras origens. Eu concordo. É voltar pra essência. Eu falo, eu não entro em farmácia. Eu não preciso. Graças a Deus. Se eu morrer, vai porque morrer chegou a hora. Todos nós somos assim. Mas assim, gente, a alimentação, eu não tenho dor de cabeça. Não tenho esse negócio de ficar parando remédio, tomar remédio. Não tem. E assim, eu me sinto cada vez mais vontade de me machucar. Mais viva, mais cheia de disposição. Mais ninguém. Porque, querendo ou não, a gente vai se viciando nesses... Dependendo disso tudo, pra tudo. Sim, concordo, concordo. E aí a gente não consegue sair. E aí quando sai, é uma depressão profunda. É, foi o que aconteceu comigo. Foi a pandemia. Porque você tá acostumado aqui, 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 parou tudo, agora você vai voltar pra tua família. Peraí, peraí, gente, peraí. Não, mas eu tava... Eu gostava disso. Não, mas agora é isso. É. Aí é um momento maravilhoso. É. A pessoa fala assim, ah, mas tá com depressão. Eu falei, que bom. É, que bom. Desde que ela esteja cuidada, todo mundo está de olho, a família inteira conectada, ninguém vai abandonar, vai todo mundo ajudar, pra algum motivo. Mas é um motivo bom. Um motivo que é uma oportunidade. Sim, sim, sim. É uma oportunidade da gente dar um salto e pra gente não ficar mais, sabe, preso no sistema. Foi seu corpo pedindo. Seu corpo pedindo. Saúde, alívio. Sair, parar com essas dores, né? No corpo. Porque o corpo, coitado, o corpo fala, né? Ô, Suzana, eu não vou fazer aqueles podcasts de três horas. Tá bom, é, eu também... É. Não, não, mas... Falei que eu consegui. Meu larinho vai pegar o bem. Por mim, eu faria. Eu só não faço porque eu quero te receber de novo. Não, mas eu acho muito gostoso, assim. Esse negócio é muito longo, assim. Fica chato pra assistir. É, tá aqui pausado, tá aqui... Eu acho que a gente fez uma parada muito legal. Eu fiquei muito honrado de ter você aqui, de coração mesmo. Obrigada, eu fiquei muito feliz dessa recepção tão calorosa, tão linda. Foi na água, né? O que a gente precisa. Não tinha mais... Andréia, moxa vida, um beijo pra você. A gente tá um ano tentando marcar, né? É, é. E eu sabia que ia ser especial quando a gente se encontrasse, o que eu falei é, assim, eu preciso do meu tempo, sabe? Tá certo. Eu não consigo colocar tudo isso em primeiro. Então, eu fico sempre deixando a minha vida aqui estar organizada. Lembra que teve a Copa do Mundo aí. Porque senão eu desorganizo aqui tudo. Maravilhoso. Ó, eu vou deixar aqui, ó. As redes sociais da Suzana tá exatamente aqui na descrição desse vídeo, assim como o Insider, que eu preciso falar do meu patrocinador e agradecer mais uma vez pela generosidade e gratidão importante. Ó, tá aqui as redes sociais da Suzana. Até pra você... Às vezes você aí, Tik Tok, tá assistindo aí, escondidinho, tá precisando de uma ajuda. Bate um papo, cara. É, gente, pode... Porque ela tá disposta a ajudar, mano. Tô, tô, tô mesmo. Uma galera que... É uma missão junto com... É, porque a gente não tem... Você tá quieto. Depois que você passou pela depressão, você não quer ajudar as pessoas? Porra, o tempo todo. Eu já ajudei muita gente. Isso aqui não é o quê? De certa forma, é isso. Entendeu? Nossa, totalmente. Você não consegue não ser mais... Você não é mais a mesma pessoa. Não, e eu faço isso pra ajudar. De alguma maneira, né? Você usa tudo o que você é pra você ajudar a outra pessoa a ser o que ela é. Sensacional. Galera, muito obrigado. Vou ter que pedir o like pro vídeo virar, mas se você não quiser dar também, não dá. Valeu, gente. Beijo. Demais, cara. Depois eu quero saber a sua história, hein? Depois que você sair... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.